Você tem que aprender 10 frases novas, ou entre 10 e 20 frases novas por dia em francês. Esse passo também é muito importante. Por quê? Porque é nesse passo que você vai começar a aumentar o seu vocabulário em francês, ok? Mas, ai meu Deus do céu, vai ter gente aí que vai estar falando, ai, mas nossa, gente, é impossível aprender 10 a 20 frases novas por dia em francês, porque eu não tenho memória boa, então eu vou acabar esquecendo tudo no final da semana, ou até mesmo no final do dia, ou até mesmo no final do estudo que eu acabei de fazer ali, eu vou acabar esquecendo essas frases novas. Como que eu vou fazer? Gente, e é aí que eu vou te dar a chave do negócio, tá? Que é aí que entra a chave importante aí pra você nos seus estudos. Pra você aprender essas 10, 20 frases novas, você tem que utilizar um sistema de repetição espaçada pra você poder, pra você poder não, pra você poder estudar essas frases novas. Como que você, o que é um sistema de repetição espaçada? Eu recomendo você utilizar o ANC, tá? O sistema de repetição espaçada, ele vai te ajudar a fugir da curva de esquecimento. O que é curva de esquecimento? Tá aparecendo aí na tela pra você uma curva de esquecimento. Quando você aprende uma coisa nova, quando você acaba de aprender uma frase nova, eu sei falar francês, você acaba de aprender essa frase nova em francês. Quando você acaba de falar, de aprender essa frase, você tá em 100% de lembrança. Se eu falar de... Acabei de falar essa frase pra você e eu te falar o significado dela, você ouviu como que fala ela em francês, você vai lembrar na hora ali o que que significa, você vai lembrar de como pronunciar se eu te perguntar na mesma hora que você aprendeu. Só que olha que interessante, normalmente 20 minutos depois que você aprendeu algo novo, você já perdeu 40% de lembrança daquilo, ou seja, você só tem 60% de lembrança daquilo que você aprendeu, tá? E isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, é normal. A prova disso é quando você aprende alguma coisa pra você passar num concurso, quando você vai estudar pra alguma coisa, geralmente passa 2, 3 dias, você já não lembra mais daquilo que você estudou, você fala, ai meu Deus do céu, se a prova não for amanhã, eu vou acabar esquecendo tudo. Então, essa é a curva do esquecimento, nós todos somos assim. Então, pra você fugir aí dessa curva do esquecimento, né, porque olha, o interessante, por exemplo, quando você aprende alguma coisa que nem tá escrito aí na curva do esquecimento, né, quando você tá uma hora depois, você já perdeu 50%, então você já só tem 50% de lembrança daquilo que você acabou de aprender, tá? Então, pra você fugir dessa curva do esquecimento, pra você conseguir gravar mais, gravar melhor, você conseguir ter uma melhor retenção daquilo que você tá aprendendo, eu te aconselho a utilizar um sistema de repetição espaçada, tá? Que eu utilizo é o Anki, tá? Eu utilizo com meus alunos é o Anki. Você pode baixar aí no seu celular, você pode baixar no seu computador e utilizar o sistema de repetição espaçada para você poder estudar essas novas frases todos os dias. E eu recomendo, recomendo não, você tem que fazer isso, você deve estudar o Anki, né, o seu deck do Anki, que a gente chama, que é o seu baralho de cartas do Anki, todos os dias. Porque você tem que estar ali em contato todos os dias com aquelas frases que você tá aprendendo, tá? E sempre colocando 10, 20 frases novas por dia lá.